Olá, gente linda! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusver e você está convidada a me acompanhar até o final deste vídeo, que é um vídeo diferente, novidades que eu estou trazendo aqui para o canal. Já aviso que se você não conhece muito o meu mundinho, o ronco que você está escutando é do meu cachorro que está aqui do ladinho e está chovendo, não vou colocar ele na rua. Também conheço o material disponível aqui no canal, esse meu universo de arte, vida e espiritualidade. E hoje a gente vai ficar na arte, hoje a gente vai falar sobre cinema. Estou trazendo aqui vídeos novos para vocês e a proposta é trazer cenas de cinema, análises de cena, interpretação, enfim, roteiro, direção, um pouco do meu universo, eu que sou atriz e diretora também e estudo isso há muito tempo. Então, vamos lá? A gente vai ter um pouco de spoiler e não tem como não ter spoiler, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu não tenho intenção, nesse primeiro momento, de trazer para você, nossa, uma resenha do filme não todo. Mas antecipa um pouco. O filme em questão é Não Olhe Para Cima. E eu achei muito interessante esse filme. Não Olhe Para Cima está fazendo sucesso, está chamando a atenção. Então, muitas pessoas também não gostaram desse filme porque ele é um tanto quanto diferente. E nós temos aí Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence, que na verdade se trata de um elenco da pesada, tá? É dirigido e roteirizado por Adam McKay. McKay, não sei se estou falando certo. Sim, tem um pouquinho de spoiler. Não tem como falar do filme sem spoiler. E outra coisa, ele pode ser indicado ao Oscar desse ano. Conta a história de dois astrônomos, os personagens do Leonardo DiCaprio e da Jennifer. Eles fazem uma descoberta porque eles veem um cometa de tamanho considerável vindo em direção à Terra. Eles calculam o tempo, tudo o que é necessário e chegam à conclusão de que a Terra vai... E aí eles passam a ter a incumbência de chegar até as autoridades, no caso aí é interpretada pela Mary Streep como a presidente dos Estados Unidos, para que eles consigam encontrar algum meio de destruir esse cometa antes que eles se choquem com a Terra. Ok, essa é a sinopse. Acontece que eles não são levados em crédito. É um filme longo, é um filme de mais de duas horas, se eu não estou enganada. Duas horas e vinte e dois minutos, com cenas dentro do núcleo dos atores, outras cenas do planeta, animais, mata, água, tudo que compõe o planeta Terra. O que algumas pessoas talvez entrem em conflito e não venham a curtir muito o filme, outras vão curtir justamente por isso, é que muita gente pensa que é comédia. E ele é descrito como comédia. Quando você vai ver a ficha técnica do filme, ele está escrito como comédia. Mas ele vai além da comédia, ele é uma comédia de farsa. Na verdade, ele é uma farsa. Então a interpretação dos atores gera a questão da farsa. O que é uma farsa? É quando dentro desse humor, dentro dessa comédia, digamos assim, eles tipificam certos personagens inspirados na vida real, e infelizmente a gente encontra essa inspiração na vida real, a gente vê isso nas pessoas, que elas não levam em consideração, elas não levam com seriedade a vida como deveria ser levada. E no caso do filme, a Mary Streep, que faz o papel de uma presidente vaidosa, só comprometida com a sua própria reeleição, e ela é muito fútil, o filho dela é muito fútil, o filho dela governa, na verdade, no lugar dela. Ela é muito obediente ao filho em várias questões. E o curioso, porque a Mary Streep é uma atriz esplêndida, é que ela consegue passar esse vazio humano na sua farsa. Então tem um toque de humor, não é aquele drama que vai doer teu coração, que vai fazer você chorar, que meu Deus, a vida vai acabar e coisa do tipo. Não, não é isso. É uma farsa onde os personagens, como se fosse... Sabe quando a gente faz caricatura? A gente faz, eu não faço nada. Mas quando existe a caricatura, aí você aumenta as coisas, aumenta o nariz da pessoa, o orelha da pessoa, enfim. Então na farsa eles aumentam, mas não é no tipo da interpretação, como as comédias em comum são, as comédias em geral são. Quando você vai assistir, por exemplo, uma comédia do Jim Carrey, você vê o extremo das caretas, sabe? Ele é engraçado naquilo. E no caso da farsa, não. A representação, a maneira de interpretar, o cinema tem muito olho, tem muito rosto, então o jeito deles interpretarem é suave e é realista. Mas o tom, a fala, a composição psicológica do personagem é vazia. E esse vazio vai compor a farsa, que daí eles exageram no sentido da responsabilidade social e humana que cada personagem carrega. Já o Leonardo DiCaprio, e a Jennifer Lawrence, e a esposa do Leonardo DiCaprio também, o namoradinho da Jennifer, e depois quando ela passa a se envolver com o rapaz lá do meio do filme pra diante, eles já têm uma dosagem menor nessa interpretação. E o que me chama a atenção, e é o foco de hoje, após essa intuição longa, eu sei, mas eu preciso explicar isso, né? Quem é estudante de teatro, ou é amante de cinema, e tem vontade de conhecer mais desse universo, sabe? Fica aí, então, essas dicas de você entender as linguagens, os gêneros, a maneira de interpretar, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a cena que mais me chama a atenção. E eu não sei como é a primeira vez que eu tô fazendo isso, e eu tô ainda tipo, ah, aprendendo a lidar. Eu não sei se eu posso ter problema de direitos autorais nesse trecho da cena. Então eu posso picotar a cena, depois, na hora que eu for editar, enfim, só pra que você entenda. A cena que me chama a atenção é a última. Nesse caso, não olhe para cima, ele tem uma mensagem política, ele tem uma crítica pra direita, ele tem uma crítica pra esquerda. Ele é amplo em crítica. Tipo assim, gente, vivemos no mesmo planeta, e se a gente não falar a mesma língua, se a gente não se entender, vai todo mundo pro mesmo buraco. Ainda que nesse filme alguns se salvam num planeta aí que eles, sabe, vão, vão, vão... Eles vão pra um planeta aí que eles encontram vida, eles tendem a não sobreviver por lá. É a mensagem que o filme deixa aí na última cena, também não vou dar tanto spoiler assim. Só que diante dessa farsa inteira, falando em termos mais técnicos pra vocês, diante dessa farsa inteira, a última cena, que é quando, nossa, o Leonardo DiCaprio cai em si, tinha pisado na bola com a esposa, então ele volta pra casa, porque ele quer passar o último instante da vida dele com a esposa e com o filho. Vão os amigos próximos e pessoas com a mesma afinidade, que é a outra astrônoma, né, a Jennifer Lauer, seu personagem dela, e o outro amigo lá que chega com um vinho atrasado, esqueci o nome agora, e estão, então, à mesa jantando. Fazem uma oração, o menino, que é o namorado da astrônoma, faz a oração naquele momento, e tem algumas falas muito interessantes. O Leonardo DiCaprio, se não estou enganada, fala, então tudo o que importa está aqui, onde eles têm uma consciência plena do que é a vida. Só que, na interpretação deles, ela é muito mais realista, ela é simples nessa cena, porque ela tem mais efeitos mesmo da vida se acabando ali, da explosão que está chegando na casa deles. Vamos ver, vamos ver, que eu não vou falar tanto. E é aquela de supermercado, não é bom, né? Nem dá para perceber, não é? Então, vocês podem prestar atenção que, nesse momento, eles têm um momento normal. E aí, começa a tremer a mesa, eles percebem que a coisa está chegando. E fica tipo assim, peraí, o mundo está explodindo, certo? O mundo está explodindo, e eu quero saber de você, como você reagiria, o que você faria, que reflexão você teria, nos seus últimos instantes de vida, se você soubesse que está para morrer. Daí, na minha linguagem, para desencarnar, né? A luz começa a tremer, e eu quero que vocês prestem atenção nos olhos. Porque dá para ver que existe medo. Ele abraça o filho, está de mãos dadas com a esposa, e me chama muito a atenção a esposa. Porque é perceptível a fragilidade dela, nesse momento. É perceptível que ela está frágil, é perceptível que ela está com medo. E como essa atriz, trabalha isso, numa expressão tão simples, de uma mulher que, viu que o seu marido estava se perdendo, depois ele volta para casa, ela perdoa, porque vê a sinceridade dele. É uma cena bonita, logo que ele entra, né? E eles vão conversando. Realmente a gente tinha tudo, não é verdade? Como se fosse um dia normal. Você iria gostar, gostar de que o seu último dia de vida fosse um dia normal? Aí eu te faço uma reflexão. Para você que diz, não, eu gostaria que esse dia fosse diferente, responda para si mesmo. Você faz todos os dias de sua vida, ou o máximo que você puder, um dia diferente? Porque a gente não sabe o dia da partida. E a partir de agora que começa a entrar os cacos, e a parede se destrói, e a cena do ator fica congelada, a cena do Leonardo DiCaprio fica congelada, os vidros vão quebrando, esse momento, a intensidade dos olhos deles, quebram a farsa. Os vilões do filme, eles são farsantes. Essa aqui é real. E traz essa perspectiva mesmo da farsa da vida, de gente que vive numa espécie de, vou usar a palavra falsidade como sinônimo, porque não tem real, a vida não tem real valor para eles. Só que nessa cena aqui, gente, a normalidade da janta, a normalidade da conversa, porém com a consciência, peraí, a gente fez tudo o que a gente podia. Olha o olhar da Jennifer. Aquele choro contido. Eu gostaria de ter evitado isso. Eu gostaria que isso não estivesse acontecendo. É essa linguagem que ela passa. Que a atriz passa, depois de se perceber que ninguém levava a sério a questão do cometa entrando em colisão com a Terra. Eu fiz tudo o que eu podia, e eu estou morrendo por culpa deles. Então é essa a mensagem que o filme... Esse não olhe para cima é tipo, a luz de repente vem de cima, é o cometa que está vindo, aí é uma briga política de discurso. Enfim, aí você assiste. Eu estou aqui para ressaltar justamente essa cena. Achei que esse ator também mandou muito bem na sua naturalidade. O Leonardo DiCaprio não me parece ser um personagem difícil. Não me parece ser um personagem difícil. Mas o Leonardo DiCaprio faz muito bem feito. Eu acho que o difícil desse filme é o filme num todo, justamente por essa farsa que agora é quebrada pela realidade, pela normalidade, pela consciência. Eu acho muito bonito esse fechamento do filme. Então eu estou aqui para elogiar em suma essa cena, que eu acho que é a que mais vale no filme inteiro. Essa é a minha interpretação. Gostei bastante da atriz que faz a esposa do Leonardo DiCaprio aqui. Mas a Jennifer Lawrence ganha meu coração naquele olhar que eu coloquei ali para vocês, que eu mostrei. E maravilhoso. Olha, e ela mantém, ela sustenta. Sustenta muito bem. Bom, todos estão de parabéns. Gosto muito dele também. Gostei de todos. Gostei da mensagem do filme. É maçante. Achei meio longo. Podia ser mais curto. Mas a proposta eu acho que é reflexiva que o filme traz. E aí? Você já assistiu esse filme? Deixa aqui nos comentários. Quer me dar uma sugestão de filme? Se eu conseguir achar o vídeo, conseguir colocar para cá, não tiver problemas de direitos autorais, eu faço análise. Não é bem do filme, é da cena. Eu vou escolher uma cena para comentar a atuação. Obrigada, gente, pela sua companhia, pela sua confiança. Espero que vocês gostem desse novo quadro que a gente vai ter aqui no canal. Cenas de Cinema. Um beijo enorme na sua alma. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E não esquece de me responder o que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança, Tchau.